Música Oi, estamos chegando com mais um programa Paixão Sertaneja Levando pra você o melhor do modão, os melhores duplas de todo o Brasil E também os melhores cantores aqui no Paixão Sertaneja Fala meu parceiro Guto Lima É isso aí Maringá, recebendo aqui o Paulo Marques Gente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, tá galera? É um prazer enorme estar mostrando meu trabalho pra vocês, estar aqui participando hoje A gente que agradece Apreciando esse trabalho maravilhoso que o Guto Maringá está fazendo aqui, tá gente? Eu fico lisonjeado demais de poder estar aqui com vocês, tá? Você merece o palco do Paixão Sertaneja, é todo seu, vai lá Bora gente! Segura! Paixão Sertaneja com o Paulo Marques Música Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Feito sufocado Coração aguado, coração aguado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Paginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu? Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor com ela não sou eu Paulo Marques aqui no programa Paixão Sertaneja, levando só sucesso Para vocês Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração aguado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Paginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor com ela não sou eu Quem sofre por ela não sou eu E eu? E Paulo Marques do Paixão Sertaneja Senta aí, vai bater um papo comigo Eu vejo esses meninos novos cantando com essa voz Eu já fui assim um dia, viu gente? Eta nois, moda boa! E tem um dia com esse gogó desse tamanho E tem, e tem, e tem O Maringá Mas boa regravação aí, viu? Eu achei que essa música Me identifiquei muito com ela No dia que eu pensei em regravar ela Eu tava pensando em regravar Andorinha Machucada Sabe, aquela música bem bonita E eu resolvi regravar Quem Sou Eu Sem Ela me tocou mais Voltei bem no tempo do Zezé, nos primeiros sucessos Faz o refrão da Andorinha Vamos fazer uma capela aqui na brincadeira da Andorinha Só o refrãozinho, vai Dei a ela a minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo Ela fez isso comigo Foi embora sem casar Parabéns, irmão do Zezé Vamos falar, gente Te honrada de voar A saudade me pegou E hoje eu sou a Andorinha Voando aqui sozinha Procurando salvação Para pra nós aí uma coisa, Paulo Você compõe também, né? E na próxima moda que a gente vai tocar é a música tua, é isso? Eu tô dando umas pinceladas na caneta, cara Desde uns tempinhos pra trás E resolvi mandar no estúdio Eu fiz uma música que chama Outro Litrão É essa que vai tocar agora? Essa agora Ela envolve bastante o Arrocha Envolve o que o cara tá passando agora Paulo Marques no Arrocha Aqui no Paixão sertaneja Segura, Paulo Eu recebi sua mensagem Já não tá dando pra esconder Sabe, eu te amo de verdade Mas tô tentando te esquecer Eu não sei se foi o tempo que passou Ou se perdi o jeito que a gente fazia amor Há quanto tempo esse sorriso E o beijo já não tem calor É tanta briga sem motivo Melhor assumir que acabou Pra você não surpar de vez Eu só vou levar meu cobertor E nessa hora eu me encontro No boteco, na esquina E eu já tô pra lá de tonto Garçom traz minha conta E nesse dá um desconto Hoje vou dormir fora Ela acabou comigo Porque comigo é sem castigo Nunca fui fiel E olha o que ela fez comigo Passei de atual Pra um medo esquecido Me diz o que é que eu faço Com essa situação Garçom, vem pra você Pra vir outro de chão É o Paulo Marques aqui no programa Paixão e sertaneja Há quanto tempo esse sorriso E o beijo já não tem calor É tanta briga sem motivo Melhor assumir que acabou Pra você não surtar de vez Eu só vou levar meu cobertor E nessa hora eu me encontro No boteco, na esquina E eu já tô pra lá de tonto Garçom traz minha conta E nesse dá um desconto Hoje vou dormir fora Ela acabou comigo Porque comigo é sem castigo Nunca fui fiel E olha o que ela fez comigo Passei de atual Pra um eixo esquecido Me diz o que é que eu faço Com essa situação Garçom, melhor você trazer Outro lindão E nessa hora eu me encontro No boteco, na esquina E eu já tô pra lá de tonto Garçom traz minha conta E vê se dá um desconto Hoje vou dormir fora Ela acabou comigo Porque comigo é sem castigo Nunca fui fiel E olha o que ela fez comigo Passei de atual Pra um eixo esquecido Me diz o que é que eu faço Com essa situação Garçom, melhor você trazer Outro litrão Garçom Traz outro litrão E abre aqui pra nós E abre pra nós, paixão E nós toma ele, senhor Abril Ó, a gente vai faturar aí com o Paulo Marques E voltamos já já Programa Paixão Sertaneja Volta já Qual a sua Preferência por copo de cerveja Americano, mas no jeito bem brasileiro Talvez uma tulipa transbordando desejos Ou uma caneca com gosto de comemoração Pode ser de qualquer jeito Nós matamos a sua vontade de beber cerveja Uma variedade de rótulos E ainda todo tipo de bebidas No atacado e no varejo Hermilino Bebidas Duas lojas Em São Paulo E Arujá 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 Proporciona para sua família O conforto de estar bem Uma linha completa de colchões E cama box Que se adequam com você Pro House Colchões Acesse o site ProHouseColchões.com.br E conheça a mais variada linha de cama box E colchões Loja em Guarulhos Avenida Salgado Filho 1481 No centro Pro House Colchões Mas todo mundo sonha Estamos de volta Programa Paixão Sertaneja Opa! Estamos de volta com o programa Paixão Sertaneja Pela internet e também pela TV para todo o Brasil, para todo mundo, né? E nós estamos com a presença mais que especial aqui Do Paulo Marques Esquife de peixe nasce nadando, né Guto? Esse menino tem uma gola boa Manda um alô pro papai aí que tá presente Eu quero mandar um alô pro meu pai, o Fabiano Viola Lindo demais Fabiano Viola Quero mandar aqui, ó O pessoal que me ajudou a gravar meu CD, gente A distribuidora Ebelino Bebidas e os outros pessoais Quero agradecer a todos vocês Sem vocês eu nem ia ser nada Agradecer ao Júnior, tá? Agradecer ao Marcinho Que estão sempre aqui junto comigo E que Deus abençoe a gente E a moda nova que vai vir? Olha, eu compus, eu aprontei de novo Eu escrevi uma música que chama Quem Jurou, cara? Eu tava sofrendo Seu pai participou, o Fabiano Viola ou não? Só de ouvido pra escutar Pra ver se tava bom, meu Eu vou tomar a liberdade de oferecer esse modão aqui pro Fabiano E também pro Toninho ali Que tá presente ali Do Hermelino Bebidas para todo o Brasil Eu vou dedicar essa moda aqui pro meu pai Diga E você por aqui ver o que o pai se acertou Que é a música que ele mais gosta, cara É a música do meu CD Dedicatória pro meu paizão aí Do meu coração O pau que é seu Segura aí, DJ E não quero saber Quem é o outro cara E toda vez eu vejo Te levando pra casa Não me interessa Se é na madrugada Que você me procura Ligar desesperada O que ele procura O que ele procura E se já tem na rua O que te denou E que te leva pra jantar E eu, pobre menino O que eu, pobre menino Cheio de esperança E com a mão na garganta E esperando Quem jurou Quem jurou Que eu era o verdadeiro amor Quem jurou 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 E toda vez Que eu era o verdadeiro amor Quem jurou Quem jurou Quem jurou Quem jurou E mais uma vez Uma honra Estar aqui com vocês Obrigado Deus abençoe Sua carreira Meu irmãozinho E a gente está voltando Já já Programa Paixão Sertaneja Volta já Qual a sua preferência Por copo de cerveja Americano Mas no jeito bem brasileiro Talvez uma tulipa Transbordando desejos Ou uma caneca Com gosto de comemoração Pode ser de qualquer jeito Nós matamos a sua vontade De beber cerveja Uma variedade de rótulos E ainda todo tipo de bebidas No atacado E no varejo Hermilino Bebidas Duas lojas Em São Paulo E Arujá E aí Em São Paulo Em São Paulo E aí Deveja Ter uma noite de sono tranquilo não tem preço. A Pro House Colchões proporciona para sua família o conforto de estar bem. Uma linha completa de colchões e cama box que se adequam com você. Pro House Colchões. Acesse o site prohousecolchões.com.br e conheça a mais variada linha de cama box e colchões. Loja em Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1481, no centro. Pro House Colchões todo mundo sonha. Estamos de volta com o programa Paixão Sertaneja. Opa! Estamos de volta com o programa Paixão Sertaneja. O programa mais apaixonado do Brasil. Trazendo para vocês as melhores duplas do Brasil e também os melhores cantores. E também estamos aqui com a presença hoje com o Tulima. do Praianinho. Nós estamos com a enciclopédia da música sertaneja. A enciclopédia da música sertaneja. Eu falo para vocês por causa disso aqui. Ele conta a história desse livro aqui. Música Caipira. Breve introdução e a história da música. Fala para nós meu amigo e irmão Praianinho Almeida. Obrigado Guto Lima, obrigado Maringal, obrigado você telespectador. É um prazer estar aqui com vocês. Neste programa maravilhoso, encantador, que reúne os maiores astros e estrelas da nossa música. É uma alegria reencontrar amigos como estes. Amigos que a gente traz no fundo do coração. Já me visitaram na Rádio Aparecida. E hoje obrigado pelo convite. Gente que agradece. Obrigado ao meu amigo Apolo pelo convite também. A todos vocês da direção, da produção. É uma honra fazer parte desse programa Guto Lima. Obrigado meu irmão pela sua presença aqui, viu? E qual é o nome do modão sertanejo que você vai mostrar para nós aqui agora no palco do Paixão Sertaneja? Depois de fala do livro, né? Depois de fala do livro. Olha, esse modão é bonito demais. É a composição do Alcino Alves. Está no meu CD mais recente. CD que tem a produção musical do Zé Rico. A música se chama Apaixonado como sempre. O pau cresceu, meu irmão. É Maringal, vamos lá. Alcino Alves, nós estamos esperando você aqui no Paixão Sertaneja. Tchê, tchê, tchê. Estou cansado de esperar você voltar, vou sair. Estarei fora quando a noite terminar, já decidi. Estou carente de um trago, carinho, um apago, eu quero amor. Não vou passar a noite contando estrelas, pois dessa forma sei que não vou esquecer. Ah, eu não vou. A nossa casa vai amanhecer fechada, a luz acesa do meu quarto vai ligar. E se acaso alguém quiser falar comigo, dou uma dica onde pode me encontrar. No bar qualquer onde tiver alguém cantando, pode entrar, pois talvez há o que eu esteja. Toco na mão, apaixonado como sempre. Ouvi numa boa moda sertaneja. Praia de Almeida, do Paixão Sertaneja! A nossa casa vai amanhecer fechada, a luz acesa do meu quarto vai ligar. E se acaso alguém quiser falar comigo, dou uma dica onde pode me encontrar. No bar qualquer onde tiver alguém cantando, pode entrar, pois talvez há o que eu esteja. Toco na mão, apaixonado como sempre. Ouvindo uma boa moda sertaneja. E se acaso alguém quiser falar comigo, dou uma dica onde pode me encontrar. E também é um dos maiores comunicadores do Brasil pela rede aparecida de rádio e televisão. Muito bem, e lá estamos há bastante tempo, mas queremos mostrar pra vocês também. Fala desse livro aí, Daniel. Aliás, eu trouxe de presente aqui pro Guto Lima, pro Maringá, um livro intitulado Música Caipira, Breve Introdução Histórica. Por quê? Porque é um livro pequeno, mas tem muitas datas. Esse livro conta a história da musicalidade que todo mundo tem, mas nem todo mundo é músico. Esse livro traz pra nós a história do povo gordo, do povo egípcio, dos gregos até nós. Esse livro encerra no ano de 2001, com a dupla, então, na época formada recentemente, Pedro e Tiago. Foram os últimos a entrar nesse livro aqui. E aqui conta a história de todo mundo, como foi gravada a primeira música do Brasil, quanto custou, quem foi os primeiros cantores, quem foi os primeiros a criar, a colocar violão, a colocar sanfona na música, bateria, aquelas coisas todas. É um livro pequenininho, mas tem um conteúdo muito grande. Esse livro é o Música Caipira, Breve Introdução Histórica, que eu tive como orientador de história, o meu querido amigo, o irmão Mauro Maciel, que foi o meu orientador, missionário redentorista. Foi lançado pela editora Santuário, por isso que eu estou trazendo de presente pra você e pro Guto Lima. Esse é meu e depois eu reparto com o Guto Lima, viu? Beleza. Ô gente, mas parece que você tem uma novidade pra mostrar pra nós. Nós temos uma novidade aqui, essa pessoa, essa menina bonita que tem um programa que leva o sertanejo pra todo o Brasil. Ela que tem quase dois metros de altura, faz jus ao nome que o tamanho do programa que ela tem. Eu estou chamando aqui a minha irmãzinha, Cidinha Veiga. Ô Cidinha. Tudo bem, meu amor? Obrigado, Cidinha. Praia Ninho, lindo. Oi, como vai, minha querida? Como é que você está, meu amor? Que prazer enorme, gente. A minha felicidade hoje é imensa. Primeiro porque eu sou fã incondicional da Dupa e hoje muito feliz por tê-los como companheiro de trabalho também na televisão, né? Hoje a gente está aqui, olha, recheado de talentos e isso deixa a gente muito feliz porque é mais um espaço da música sertaneja, é mais um espaço onde os artistas têm de se apresentar e é isso. A gente soma as forças e é maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Sucesso pra vocês. E obrigado do Guto Lima, do Maringá e de todos os artistas que estão aqui presentes hoje no Paixão Sertaneja pelo tamanho e o brilhante trabalho que você faz no seu programa Levanta o Botão. Aproveitando esse momento importante, é a Cidinha aqui. Em nome da Cidinha, nós queremos agradecer todos os radialistas que tocam, nossos artistas do Brasil inteiro. Obrigado a você do rádio. Nunca esqueça de que o rádio continua sendo um grande veículo, um propulsor da nossa música. E, é claro, ajudado pela televisão, a gente vai muito mais longe. Obrigado a todos. Diga, Cidinha. Mas, olha, tô desejando toda a sorte do mundo pra vocês. E sabe que meus programas estão de portas abertas pra dupla maravilhosa, que já é um sucesso. Eu já falei pra vocês, se entrar no meu carro agora, lá no CD, né? Eu ia falar toca-fite, isso é muito antigo, gente. Isso é muito antigo. Lá no CD tem lá Guto Lima e Marinho. Obrigado, minha linda. É maravilhoso. E ela também, ela tem aqui a revista Folha Sertaneja, que já é o maior sucesso em todo o Brasil. Graças a Deus. Que foi lançada agora há pouco tempo, né, Cidinha? Foi, foi lançada agora no mês de agosto, é isso? Foi agosto, né, nós lançamos. Ela já foi também lançada, segunda edição, em Barretos, no Rodeio de Barretos. Legal, maravilha, hein? Foi maravilhoso, um sucesso total. E daí, é um projeto que nós temos não com a finalidade financeira, mas a finalidade de estar divulgando os artistas, de estar somando os colegas. Nós temos os bastidores de TV, onde a gente sempre divulga. A cobertura de hoje vai estar na próxima edição aí também. E é isso que eu falo, somar é muito bom. É muito importante. Porque juntos somos muito mais fortes. Muito mais fortes. É isso mesmo, é isso aí. E é isso que a Cidinha leva pra vocês aí de casa, a vida do sertanejo. Na revista também, não só falando de coisas da música sertaneja, mas levando também outras... Isso, nós temos uma coluna, História de Superação. A minha sócia tá ali, Fabiane Ribeiro, que é uma psicóloga que tem uma coluna também maravilhosa. E temos muitas novidades, tem muita coisa boa, vale a pena conferir. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e desejo a vocês toda a sorte do mundo, sabe que eu amo vocês. Amém, nós também te amamos. Além que esses meninos são muito gatos, né, gente? Sinto que te amo, Tia. Beijo grande, tchau, tchau. Valeu e beijo, Cidinha. Vamos de música com o nosso amigo Praianinho. Tava indo muito bem esse dia. É até o momento do gato, né, o amigo Rafael. Ah, que que é isso, Praianinho? Não, algum turminho é um caboclo bonito. Brincadeirinho, vamos lá, vamos de música. Vamos de música. Essa aí é a composição nossa. Vamos, Cidinha. Tô querendo, tô querendo você Tô querendo, tô querendo o seu peixe Tô querendo, tô querendo te amar Tô querendo, tô querendo o medo de namorar Tô querendo, tô querendo você Tô querendo, tô querendo o seu peixe Tô querendo, tô querendo te amar Tô querendo, tô querendo, tô querendo te namorar Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa, eu só tô querendo Fica com você, ó linda mulher Eu só tô querendo E vou ficar querendo se você não me quiser Tô querendo, tô querendo você Tô querendo, tô querendo seu beijo Tô querendo, tô querendo te amar Tô querendo, tô querendo, quero te namorar Tô querendo, tô querendo você Tô querendo, tô querendo seu beijo Tô querendo, tô querendo te amar Tô querendo, tô querendo, querendo te namorar Tô querendo, tô querendo você Tô querendo, tô querendo ser um beijo Tô querendo, tô querendo te amar Tô querendo, tô querendo te namorar Tô querendo, tô querendo você Tô querendo, tô querendo seu beijo Tô querendo, tô querendo te amar Eu só tô querendo, querendo demais Ter você pra mim com paixão Eu faço de tudo pra ganhar você Você roubou o meu coração Tô querendo, tô querendo você Tá querendo, tô querendo seu beijo Tô querendo, tô querendo te amar Tô querendo, tô querendo, eu quero te namorar Tô querendo, tô querendo você, tô querendo, tô querendo seu ex Tô querendo, tô querendo te amar, tô querendo, tô querendo, querendo te namorar Ô, você tá querendo tudo também, Praianinho Ô, gente, obrigado Praianinho Eu que agradeço mais o ouvido do fundo do meu coração A hora que você quiser, né, vão lá na sua rádio de novo Vou pedir pra Deus e Nossa Senhora da Aparecida Que o ilumine sempre vocês, toda a sua equipe, todos os produtores O Apolo, os meninos da técnica A todos os nossos convidados, aos artistas A Fernanda Rangel Que Nossa Senhora da Aparecida leve o pedido de cada um até Deus E que Deus aja no coração de vocês Muito obrigado, fiquem todos com Deus Porque é graças a Ele que a vida continua Amém, nós tudo, obrigado, valeu gente E até a próxima Com Paixão Sertaneja Pela TV e também pela internet Valeu! Música 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 Música